Música Vai, namorosa, cruza o espaço do ombro Cruze ele pra frente, desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha, sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Vai, o tapinha não sai, o tapinha não sai, o tapinha não sai Sou o tapinha Vai, o tapinha não sai, o tapinha não sai, o tapinha não sai Sou o tapinha Vai, namorosa, cruza o espaço do ombro Cruze ele pra frente, desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha, sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Vai, o tapinha não sai, o tapinha não sai Só o capinha Vai, o capinha não dai Em seu cabelo vou cortar Sua boca bombejar Tô pisando tua budinha Maluquinho pra picar Em seu cabelo vou tocar Sua boca bombejar Tô pisando tua budinha Maluquinho pra picar Vai, namorosa Com os estraços do ombrinho Lancelista, pente, desce Bem devagarinho Então, 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 dão uma compradinha E sobe e te bata Se te bata maluquinha O tapinha eu vou te dar porque Vai, o tapinha, vai, vai, o tapinha Vai, o tapinha, vai, 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 vai O tapinha não vai, o tapinha não vai Só o tapinha Vai, o tapinha não vai, o tapinha não vai Vai, o tapinha não vai Resolve te pagar, se te bata maluquinha O tabi eu vou te dar porque Dá, o tapinha, dá, o tapinha Sou o tapinha Dá, o tapinha, não dá Em seu cabelo vou tocar Sua boca vou beijar Confisando com a budinha Maluquinho pra apertar Em seu cabelo vou tocar Sua boca vou beijar Confisando com a budinha Maluquinho pra apertar Vai, dá muros Com os espessos do ombro Quando se ele passa, se desce Vem devagarinho Dá uma quebradinha Sobe te pagar Se te bata maluquinha O tabi eu vou te dar porque Dá, o tapinha, dá, o tapinha Só o tapinha Não dói, o tapinha não dói Vai, dá muros Com os espessos do ombro Vai, dá muros Com os espessos do ombro Vai, dá muros Com os espessos do ombro 将é Fáticos do ombro Melos Tchau, está sim Maluquinho Pode ser Vai, dá muros Só o tapinha Vem devagarinho